Estamos de volta, são 11 horas e 57 minutos e agora a gente vai trazer informações pra você lá da ilha, lá de Parintins. Um homem é preso depois de tentar roubar uma senhora na saída do banco lá de Parintins. Quem vai trazer as informações pra gente é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, na tela do Agora. Olá, Tadeu. Márcia Amaral, amigos do Agora, a polícia militar acaba de apresentar aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, o elemento Elinay Lima Batista, 23 anos. Ele é acusado de ter tentado assaltar uma senhora à saída de uma das agências bancárias aqui de Parintins. A delegada Ana Denise Machado nos dá mais detalhes desta prisão. Foi apresentada pela polícia militar, esse meliante, que tentou puxar a bolsa de uma senhora. E populares conseguiram contê-lo, acionar a polícia militar e apresentou aqui na delegacia. E nós estamos fazendo o procedimento e ele ficará à disposição da justiça. Delegada, como é que está a movimentação aqui no terceiro DIP nesses dias de festa aqui na cidade de Parintins? É, nós temos a equipe de plantão que trabalha 24 horas pra atender a população. Agora, queremos deixar um recado, né? Nessa época, muitas pessoas vêm pra festa do Nossa Senhora do Carmo, vêm pessoas de bem, mas também vêm pessoas pra praticar assalto. Então, vamos ter cuidado com os objetos, principalmente celulares, dinheiro e ficar com a atenção redobrada. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Infelizmente, essas preocupações da doutora Ana Denise, que é delegada lá de Parintins e que sempre está ali muito perto, ali, nessas investigações, claro, atuando incessantemente pra desvendar esses crimes e principalmente identificar a autoria, ela traz essas informações que a gente também precisa buscar isso também aqui na cidade. Grandes aglomerações, quando a gente traz aí pessoas em reunião, como procissões, manifestações, é importante que não tenha cordões, brinco, guardar o celular, não andar aí pela rua da cidade falando ao telefone, porque pra vir um oportunista e levar os seus objetos pessoais é rápido, é num segundo e aí você acaba ficando sem cordão, sem celular, sem brinco, sem nada. Então, é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado, principalmente, viu, Amaral, pessoas que estão fazendo suas caminhadas aí à noite, seis, sete horas, se tiver com o celular, o risco de ser roubado é muito grande. Então, deixe em casa esses objetos, vai fazer sua atividade aí, mas sem se preocupar aí de que pode ser roubado. Amaral. Muito bem, nós vamos falar agora de Manacapuru, uma fuga de detentos da unidade prisional do município que fica aqui a 78 quilômetros da capital amazonense, na nossa região metropolitana. Temos uma verdadeira listinha aqui de presos que acabaram fugindo e que você que está aí do outro lado em casa pode ajudar a identificar e denunciar a polícia. Vamos começar pelos nomes deles. Coloca na tela no geral aí, Cristiano, um por um, que é pra gente falar aqui pro telespectador. Um é o Maxwell Rios Reis Borges, esse que aparece aí com o nomezinho dele ali, fugiu lá do presídio de Manacapuru. Vamos passando cada um deles, depois eu conto como é que o Joséias Siqueira de Souza e outros cinco fugiram da unidade prisional de Manacapuru. Tá aí o Matheus Coelho Barbosa também é foragido da unidade prisional de Manacapuru. O Bruno dos Santos da Silva, que aparece também segurando o nomezinho dele aí. Bruno tá sendo procurado pela polícia junto com o Antônio Pereira Lima. Bota mais um aí, depois do Antônio tem o Renan Farias Pessoa, também é fugitivo, fizeram uma verdadeira mágica pra fugir. E o Taymerson Roberto da Silva, o vulgo sapo. Todos eles estão sendo procurados pela polícia depois de uma fuga que deu certo. Quebraram o cadeado, acabaram passando por um forro, arrombaram uma porta e já estavam pulando o muro da unidade prisional. Esses sete que nós mostramos aqui conseguiram pular o muro. Não havia no momento guarnição da polícia militar fazendo a segurança externa da unidade prisional. E por pouco isso não se tornou uma fuga em massa lá em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Amaral, não tinha policial na hora na guarita e por causa disso vai ser estourada uma sindicança pra se apurar as responsabilidades administrativas. O que nos causa, obviamente, uma grande estranheza, né? Se é pra ter policial ali, tinha escala, devia ter sido comunicado, óbvio, a escala tava lá. Era pra ter o profissional ali, o servidor ali e ele, coincidentemente, não estava no momento em que esses foragidos acabaram pulando o muro. Então, isso é de se estranhar e a sindicança vai apurar. Quem era que tava determinado pra estar ali naquele momento e, por um milagre do destino, sumiu e não tava. Vamos mudar de assunto aqui pra fazer uma brincadeira, mas fazer uma ligação também com esse caso, que tem um cidadão que tá preso, tá em cárcere privado, mas isso é brincadeira, viu, gente? É o Ivan Nascimento, tá trancado. E ele não consegue pular muro, que tá um pouco acima do peso, não tem quem passa ele pular muro, não consegue abrir o cadeado, o negócio tá sério, Marcelo. Amaral tá uma situação periquitante pro coitado lá. Eu acho que a gente devia montar uma força-tarefa e fazer um resgate. Aí, sem ter o que fazer, ele fica aqui no Zap Zap o tempo todo. Mandando informações pra gente, assistindo o programa em casa. Olha, Amaral. Vai fazer o almoço, meu companheiro, já que você tá em cárcere, vai cozinhar, rapaz. Vai preparar o almoço pra dona Patrícia. Eu não entendi. É, convide logo todo mundo, vai fazer aquele feijão que é bom pra caramba, que a Márcia já falou que é. E depois ele lava a louça. Mas nada de carne de soja, nada dessas coisas assim não, tá bom? Abraço pra você, Ivan Nascimento. 12 horas e 3 minutinhos. Marcelasma tá pronta já, né? Assim a dica, 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 rapidinho pra quem tá em casa. Tá vendo? Tá vendo só? Tá aqui, agoniada, bora, dica, rapaz. Quem tá em casa, tá acompanhando, tá esperando a Márcia Lasma, apresentadora desse programa. Solta a massinha. Pessoal, eu fiz aqui, eu tava pensando aqui numa listinha de coisas que vocês precisam ter pra passar esse verão. Porque com esse calorão, é sempre bom a gente estar preparado, né? A primeira coisa, protetor solar. Isso nem precisa dizer, né? Com menos chuvas, o sol aparece forte nessa época do ano. Depois, repelente. O pessoal que vai aí pras praias aí, né? Dos nossos rios, esquece que lá tá cheio de carapanã. Bota já na sacola. Pandeiro, no calorão não tem nada melhor do que reunir o pessoal ao ar livre e fazer um som daqueles. E cada um pode trazer um instrumento, viu? Pode ser pandeiro, sanfona, zambumbo, violão. E o que não pode faltar de jeito nenhum, glacial. Trincando de tão gelada. Olha só, refresca por dentro e por fora. O pessoal mandou me chamar a atenção, diz que eu tenho que virar aqui o copo um pouquinho pra não fazer muito colarinho. Não adiantou nada. O ser humano não sabe fazer direito isso aqui. E dessa vez eu vou dedicar pro Carlinhos. Carlinhos, te dedico essa, viu Carlinhos? Pois é, porque já tá tomando glacial ali, o Carlinhos, cheio de graça. Olha só, nesse verão, quente assim tem que ter glacial, porque ela é refrescante. E olha só que delícia. Vê se não combina com esse calorão do verão. Agora, já que você não pode faltar aí glacial, anota aí outra coisa que também você não pode esquecer. Copo, isopor cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora. Verão tricando, é verão com glacial. Beba com respeito e moderação. É muita palhaçada isso. Fatura? Ricardinho, fatura pro seu Carlinhos, por gentileza. Pode faturar? Fatura aí pra ele. Isso, meu garoto. É o maior tocador de zambuba. Maior tocador de zambuba da paróquia. Porque eu não conheço esse instrumento ainda e depois ele vai me falar qual é. 12 horas e 5 minutos, já já depois do intervalo, vamos trazer uma reportagem que mostra um alerta no que diz respeito às condições de prédios históricos abandonados no centro de Manaus. Em alguns locais que já tiveram inclusive ali a revitalização, essas áreas passaram a ser mais uma vez visitadas. Isso faz toda a diferença. Depois do intervalo, essa reportagem mostra os detalhes da importância de cuidar do centro histórico da capital amazonense. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho